Eu não vi o Eric não, rapaz, pode ser igual agora Caralho tem um bicho Boa, ele se pegou, nem vi Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes, que vai começar a putaria Ah, vou te matar aí Cê é louco, cachoeira Sai Eric, sai Eric, sai Eric Deixa eu pegar essa servona Pega, chega Pega, chega Pega, pega Pega Pega, pega Pega essa porra Passa aí, ó Surprise Vem moleque, vem moleque Tô com 14 HP, porque tô correto Vem, vem moleque, ai, ai Eita, porra Ah, velho, vai tomar no cu. Nice. Ó o trouxinha, ó o trouxinha, ó o trouxinha, ó o trouxinha. Oh, guys! Ah, calma. Não importa. Ó ele, kkkkkk. Vai te matar, cê ganhou as duas. Ó o trouxinha, ó o trouxinha. Oh, guys! Ah, velho, não, mentira, velho. Você tem demência? Aqui é, aqui é aqui. Aqui é aqui. Me cuida, me cuida. De costa, costa, costa. Vai, vai, moça. Eita porra aí, velho, cara. Eu peguei, eu peguei, relaxa. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Oxê, eu peguei, eu peguei. É bugado, velho. Isso é bugado, cara. Eu tô falando, isso é muito bugado, cara. Com certeza. Vai, vai, pera, eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, hein? Já ficou. Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho pirulê. Que boba, né? Esse da porra, velho. Por que cê foi me enxergar aí? Ô, louco, bota aqui, ó. Deu um exame ali, peguei dois. Cadê? Eu vou comer teu cu. Teu cu, não. Você não vai comer teu cu. Vou comer, sim, sua vagabunda. Ele fica quieta aí, senão eu te mato, hein? Opa, ué. Isso é uma piada bem gostosa. Daqui não dá pra te ouvir. O chevalho voando. Oxi. Polícia, eu digo que... Como ele subiu ali, velho? Ele tá de hack, é? É, veio o cara voando ali, ó. Ele tá de hack, é? Cadê? Ele deve tá de hack. Erraco, erraco. Não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ai, direito é mesmo que fosse triste. Tem esse moleque com um pedaço de ferro, velho. Tá achando quem é quem? Vem aqui, filho da... Toma. Ah, morri de novo, velho. Tô só morrendo no ferro, pera. Vem cá, roubado. Ai. Vem cá, roubado. Tô louco. Ai, direito. E morreu. Caralho, caralho. O maluco vinha atolar na puta que pariu, viado. Chama a polícia, chama a polícia. Essa é a faca AK-47, a faca perfeita para o combate. Caraca, para com essa porra! Não! o que não foi quebra de outro quebrei vem mais a deve que os fãs da sala quebrador de cabeça você quebra nossa porra o pescoço o cara é só pescoço maluco vem vem outro pescoço o pescoço muito foda outro outro velho vem 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 quero mais quero mais quero mais quero mais o caralho muito bom a aperta que é a perda foi para que eu tiver os caras voando por então o outro ano eu sou obrigada a falar mas eu sigo aqui tá uma porra viu não sai 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 churrasqueira controle remoto churrasqueira remoto controle o caralho corre moleque corre moleque é perder tá ligado eu vou voar eu sou um novo cidadão agora aham sim ia para lhe tô direita relaxa pega 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 relaxa ai 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 meu deus Tô... Tô... Tô no... Tô faz isso, obrigado.